Muito bem, nós já estamos de volta ao vivo, sorteio de número 33 do Semanas Premiadas. Você que está em casa na expectativa com o seu agora impresso, que bacana, hein? Dê uma olhadinha na combinação de números que está aí no cantinho. Sorteio de número 33, você que comprou seu jornal hoje cedinho, na padaria, no mercadinho, é sempre bom. Dá aquela olhada porque está valendo 500 reais. O ganhador não chegou como eu suspeitava, porque ontem eu fiz o sorteio de uma combinação complicada. Só sei que só tinha 1 e 8 no meio. Era 1, 8, 1, 1, 8. Rapaz, que combinação complicada. Eu espero que hoje eu possa lhe dar mais sorte, né? Porque está valendo 500 reais a partir de agora. Vamos para o sorteio sem perder tempo. Sorteio de número 33, pegue seu agora impresso. Sorte para você. Vamos lá, vamos começar o nosso sorteio aqui. A primeira urna, o primeiro número. É o zero, tá? É o zero. Pelo menos não tem 1 e não tem 8. Carlinhos, não tem 1 e não tem 8. Porque ontem foi complicado, hein? Só vai dar zero hoje. Só vai dar zero hoje. Só vai dar zero. Será, Carlinhos? Tem que mexer esse negócio direito aqui. Se não... Rapaz, hoje só vai dar 1. Vamos respeitar, olha. Tem que mexer esse negócio direito. Ô, Marcelás, uma volta logo. Porque se não, o negócio complica aqui. Número 4 para você. 4 para você que está ligadinho aí com a gente. Último número para dar sorte, Carlinhos. Dá o chute aí, Carlinhos. Deu palpite. Vamos lá, último número. O Carlinhos está dizendo que vai ser... Rapaz, é inacreditável. É inacreditável. Eu devia ter pedido o apoio do pessoal aqui. Do Marcos Jandrini, do Pegada Sertaneja. Porque é inacreditável. Olha a combinação que a gente sorteia. Trigésimo terceiro sorteio. 00144. 00144. Olha, se você não ganhou, não perca as esperanças, meu amigo. É só guardar a capa. Porque no dia 26 de setembro tem agora é festa. E o sorteio de 30 mil reais com a presença, é claro. Do Marcos Jandrini, Pegada Sertaneja. Vou te esperar lá, meu amigo. Vai estar o Juscelio, vai estar todo mundo. Vai estar a Zona Leste em peso. Eu que vou lhe aguardar lá. Você não pode faltar, viu? Vamos, se Deus quiser, com muita saúde. Para a gente levar junto lá essa pegada bonita. Em mais uma edição do Agora é Festa. Para encerrar o programa, agradeço a presença de vocês mais uma vez. Voltem sempre, viu? É sempre prazer tê-los aqui. Olha, a gente que agradece mais uma vez pelo convite. Sempre que precisar, Marcos Jandrini pegar a Sertaneja, vai voltar aqui no seu programa. Parceria boa. Parceria boa para encerrar o programa de hoje com o Sertanejo. Tenham uma ótima tarde, um excelente fim de semana. A gente volta a se ver às 18h15 no Jornal em Tempo. Marcos Jandrini, pegada Sertaneja. Essa também não pode faltar, dia 26. Agradecer aí a audiência de Tefé. Um beijo para os meus familiares aí que estão assistindo a gente. Só de Pari também. Vamos assim. E hoje eu vou beber até o dia clarear. Vem pra minha mesa que hoje é open bar. A noite não tem hora pra acabar. E eu vou dar virote, vou dar virote. Sou pato, tô estourado e essa vida é pra quem pode. Vou dar virote, vou dar virote. Pode chamar o somo que hoje eu vou tomar de causa. Vou dar virote, vou dar virote. Sou pato, tô estourado e essa vida é pra quem pode. Vou dar virote, vou dar virote. Fiume e essa vida eu vou dar virote. D※e que já que eu vou documentaries. Já que eu vou Substituir, por mim tora. 5 9